Pois é, e o agronegócio brasileiro tem caminhado a passos largos na direção da sustentabilidade nas atividades do campo com recuperação de pastagens degradadas e desenvolvimento de planos alimentares e energéticos, sem esquecer da agenda ambiental. Assunto para análise do professor e sócio-diretor da Agência de Consultoria e Publicidade de Biomarketing, também nosso colunista José Luiz Tejom. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Agro Manhã mais uma vez. Bom dia, bom dia, Felipe. Prazer estar com todos vocês aí. Professor, é uma satisfação recebê-lo aqui. A gente está aí às vésperas da COP28, né, professor? Começa essa semana. Oportunidade de o agro-brasileiro mostrar o protagonismo nessas ações sustentáveis? Felipe, o Brasil vai ser o maior show dessa COP28. Nós estamos, e vai ser apresentado na COP, não sei se antes, mas está previsto se apresentar na COP, o que é o maior plano do século XXI. É uma iniciativa brasileira dessas que nos deixa muito orgulhoso, que o nosso país, das cientistas brasileiras, produtoras, produtores, vai ser apresentado o plano de inclusão na produção de alimentos, de energia e meio ambiente, de simplesmente 40 milhões de hectares. 40 milhões de hectares significa dobrar a área agricultável brasileira, praticamente, significa um potencial de mais 300 milhões de toneladas de grãos, de alimentos, de árvores, e tudo isso ainda dentro dessas 40 milhões, desses 40 milhões de hectares, de áreas de pastagens degradadas, que serão transformadas em áreas extremamente importantes, também com redução de carbono, também dentro de uma bioeconomia. Dentro desses 40 milhões de hectares, 12 milhões de hectares destinados a uma regeneração de florestas. Ou seja, o Brasil vai ser a grande estrela dessa COP28, porque essa notícia, essa informação, que vem com fundamentos científicos, tecnológicos, que irá atrair investimentos e fundos, o capital do mundo inteiro para isso, significa, além de você estar levando ao mundo uma oferta de segurança alimentar, energética, ambiental, de 40 milhões de hectares, significaria o desenvolvimento de um sistema inteiro de agronegócio, de tudo o que envolve. É mais empregos, é mais tecnologia, é mais máquinas, é mais material de construção, é mais tudo nesse entorno. E uma outra coisa muito importante que essa experiência brasileira permitirá ao mundo. Quando olhamos o cinturão tropical do planeta Terra, aquela faixa de países que envolve o cinturão tropical do mundo, é ali que você vê o maior problema de pobreza, de miséria, de fome. Então, essa tecnologia, esse conhecimento brasileiro, essa proposta, esse plano de 40 milhões de toneladas, de 40 milhões de hectares, serem destinados à produção de alimentos, de energia com o meio ambiente, é uma efetiva revolução agroconsciente, né? E registrando aqui o nosso livro, saindo nesta semana, agroconsciente, é uma revolução agroconsciente tropical brasileira. Não haverá, não haverá notícia e informação mais forte de impactos do que essa, desse plano dos 40 milhões de hectares brasileiros, que serão traduzidos em alimento, em energia com o meio ambiente. Portanto, eu quero parabenizar, há muito tempo essas ideias vêm sendo tratadas e conversadas no Brasil, eu quero parabenizar os técnicos envolvidos nesse plano, os coordenadores, a liderança. Vamos mostrar, na COP28, esse plano, que é o plano do século, do ponto de vista que envolve os assuntos alimentares, energéticos e ambientais, e, ao mesmo tempo, isso tudo vai significar, eu creio, uma oportunidade já a curto prazo para produtoras e produtores olharem aí as áreas de pastagens degradadas, sejam suas ou sejam de vizinhos, para fazer arrendamentos, etc. Uma oportunidade também muito rica em função da mudança climática, de nós ampliarmos aí o escopo e o campo da nossa própria produção interna, o que vai ser muito importante para o produto interno bruto brasileiro. Então, Felipe, a notícia de todas as notícias, o grande show do século XXI, é que esse projeto de 40 milhões de hectares se transforme numa grande realidade. E ele tem tudo para ser, porque o mundo inteiro irá desejar que isso efetivamente aconteça. Eu bem desejo por aqui que isso aconteça. A gente vai acompanhar de perto esse anúncio e também todos os desdobramentos de tudo que for conversado lá durante a COP28. Eu queria agradecer a participação do senhor aqui com a gente hoje no Agro Manhã, desejar uma ótima semana e a gente volta a conversar então na semana que vem. Obrigado. Até.